Já apertou o baseado? Elas querem ficar na onda Seja lanço, uísque ou bala Elas querem ficar doidonas Então tá com fogo no mato Que é desse jeito que é Vai, 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 vai Fumadão no Antares, roçando o pau nas mulheres Fumadão no Antares, roçando o pau nas mulheres Fumadão no Antares, roçando o pau nas mulheres Nada vai comer balinha da MD, nada lança O Estado me odeia, mas a Espiranha me ama Dá uma maconha pra se acer vergonha Ou então, vidrão de lança Lá no Antares, é assim Fumadão no Bahia, roçando o pau nas mulheres Fumadão no Bahia, roçando o pau nas mulheres Não aguento quando começa o rosa, 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 rosa Não aguento quando começa o rosa, rosa, rosa Já apertou o baseado? Elas querem ficar na onda Seja lanço, risco ou bala Elas querem ficar doidonas Então tá com fogo no mato Que é desse jeito que é Vai, 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 vai Fumadão no Antares, roçando o pau nas mulheres 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 Dá uma maconha pra se receber conha Ou então me dá onde lança Dá uma maconha pra se receber conha Ou então me dá onde lança Lá no Antares, é assim Lá no Antares, é assim Fumadão no Bahia, roçando o pau nas mulheres Fumadão no Bahia, roçando o pau nas mulheres Não aguento quando começa o rosa, 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 rosa Eu aguento quando começa o rosa, 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 rosa